Oh, I hate people that work at the bank. Shhh, I work at the bank. Shhh, I'm sorry, you're wrong. Porque é verdade. Você tá chorando porque você tá de dieta. Porque eu tô com fome. Que? Você tá com fome? Eu não aguento mais só beber água e comer pouco. Ai, você tá chorando por isso. Comer saudável? Quem que inventou isso? Quem inventou isso? Eu odeio todo mundo. Que é fitness. Para de olhar pra mim. Sai daqui. Não, eu vou pedir uma comida lá e fude pra tu. Quer uma pizzazinha? Mas eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Não põe a mão não, senão você pode sujar. É bonito. Eu sou doente e eu não gosto. Não põe a mão, pelo amor de Deus. Tô te pedindo, pelo amor de Deus. Entendeu? Não põe a mão que você me contraiu e eu te jogo a televisão na cara. Eu não bato bem na cabeça. Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza. Que bom, você veio. Você chama, eu venho. Sou facinho, facinho. Não, Helena. Eu não vou pro seu quarto com você. Você não vai sair desta torre nunca. Eu quero ver quem vai me proibir. A risada é calculada. Até o riso dela é calculado. O tom da voz é calculado. Repare, eu não tô louca. 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 Obrigado.